Olá pessoal, tudo certo? Bom, continuando a nossa trajetória de vídeos aqui, a gente passou já módulos de clientes potenciais, contatos, contas, negócios. Vamos entrar agora então no módulo de atividades. Vou clicar aqui então no módulo de atividades e aqui aparece para a gente todos os registros que a gente realizou nos outros módulos. Então, se a gente criar alguma nota, uma ligação em clientes potenciais, contas, contatos, negócios, é aqui que esses registros vão aparecer. Nosso vídeo de clientes potenciais, eu criei uma nota de que a gente estava trabalhando, que era uma nota de combinar, de marcar reunião. Então, aparece aqui para a gente, que veio de clientes potenciais. Vamos entrar nele aqui. Aparece então aqui, o proprietário da tarefa, a prioridade que a gente tinha colocado, o vencimento, e o status de que está completo. No vídeo lá, de clientes potenciais, eu tinha marcado essa tarefa como eita, certo? Aqui no canto direito, aparece algumas informações do contato que a gente estava conversando. Então, aparece aqui a empresa, que pode aparecer o telefone, o celular, o e-mail, é que eu não tinha cadastrado, mas essas informações aparecem aqui. Aqui está um negócio que a gente tinha criado no vídeo anterior, que é o zPluginSupport, a conta que ela está vinculada e o montante desse negócio, certo? Aqui aparece o estágio, que esse negócio estava, eu tinha colocado ali para a gente fazer um teste, então estava no estágio de perdido e a conta estava no estágio de reconhecimento. Vou voltar aqui então para o nosso modo de atividades. Vou voltar aqui então em criar uma tarefa. Aqui já aparece então o proprietário da tarefa. Aqui eu vou colocar um assunto. Aqui já aparece algumas opções. Vou criar, por exemplo, uma tarefa de verificar a licitação. Opa! Desconto. Vou colocar vencimento, por exemplo, dia 12 de maio. Vou estar relacionando um contato, então vou colocar aquele que a gente tinha criado no outro vídeo, que era o Lúcio Medeiros. E automaticamente ele já associa de ver que é a conta que esse contato está vinculado. Vou colocar aqui o status. Então vou colocar, por exemplo, progresso. Vou definir com propriedade alta mesmo, com as opções. Posso estar adicionando um lembrete para eu vencer de realizar a tarefa. Então vou aqui colocar adicionar lembrete. Vou definir uma data. Então essa é a minha tarefa, eu coloquei vencimento dia 12. Eu quero que esse lembrete seja o dia anterior. Então na terça-feira dia 11 e quero que seja feita a uma hora da tarde. Posso colocar aqui repetição. Posso colocar aqui notificações. Podem ser por e-mail, por pop-up ou por ambos. Pop-up, que é uma janelinha que abre aqui pra gente na tela do CRM aqui embaixo. Vou colocar ambos então. Quero receber notificações por e-mail e no pop-up quando entrar no meu CRM. E vou clicar em pronto. E posso clicar aqui então em salvar. Bom, então aqui no modo de atividades apareceu a tarefa criada. Verificar solicitação de desconto. Aqui embaixo eu posso estar adicionando notas. Por exemplo, coloco o meu gerente para ele deferir essa solicitação de desconto. Entro novamente em contato com o cliente para falar sobre o deferimento ou não. O gerente, enfim, a gente pode estar aqui adicionando notas para essa tarefa. Vou clicar aqui no contato dessa tarefa. Vai abrir aqui pra gente uma nova guia. Bom, se eu vier aqui na aba atividades aberto, aparece aqui atividades que a gente acabou de criar. Verificar solicitação de desconto. Então, quando a gente está aqui no módulo de atividades e cria uma atividade relacionada a uma conta já existente dentro do CRM, conta ou contato, né? Aparece então automaticamente aqui na aba atividades em aberto dentro de contatos e dentro das contas. E quando a gente cria uma atividade dentro do módulo de contatos ou do módulo de contatos, ela também automaticamente vai aparecer pra gente dentro do módulo de atividades. Igualmente se criar uma atividade dentro do módulo de negócios, certo? A gente já viu aqui então que a atividade criada dentro do módulo de atividades veio para o contato. Então agora eu vou clicar no módulo de contas e ver também se aparece pra gente aqui nessa conta essa atividade em aberto. Vou clicar na empresa que é a CRM7. Vou clicar aqui em atividades em aberto. Então aparece aqui pra gente verificar solicitação de desconto. Então automaticamente quando a gente cria uma atividade aqui no módulo de atividades, ela veio para a aba de atividades em aberto da conta e do contato que estão associados a essa atividade. Deixa eu voltar aqui para o módulo de atividades. Então o que a gente pode definir aqui? As tarefas, eventos ou reuniões e chamadas. As tarefas, elas referem-se a um trabalho específico que deve ser feito dentro de um determinado período de tempo. Então a gente pode criar tarefas recorrentes e definir lembretes para essas tarefas, para a gente estar conseguindo realizar essas tarefas todas no tempo certo. Já que no evento ou reuniões, elas são tarefas, porém elas ocorrem em determinado local e hora. Então a gente pode estar criando evento ou reunião e estar relacionando um local e uma data e horário. A gente também pode estar definindo lembretes para essa reunião e também adicionando convidados a esse evento ou reunião. E aqui nas chamadas, a gente consegue acompanhar chamadas que a gente recebe dos leads ou dos clientes e as chamadas de saída, que é o que a empresa realiza para os clientes e leads, certo? Então a gente consegue acompanhar aqui dentro de tarefas, eventos e chamadas, todas essas opções e definições. Então, o módulo de atividades é essencial para o trabalho do comercial da empresa. A gente consegue acompanhar ali as tarefas, reuniões, datas e eventos, registros de atividades e consegue se organizar melhor. E dentro de cada configuração de tarefa, evento e chamada, a gente consegue definir informações importantes sobre a data, a hora, o local, o nível da prioridade dessa tarefa e demais parâmetros de notificação. Lembretes, como pop-up, e-mail ou ambush, certo? O módulo de atividades era isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre CRM e até a próxima!